Hoje eu fui visitar a Falsho Arts. Pra quem nunca ouviu falar, essa é uma loja muito famosa que tem lá em Nova York. Aquela que tem um piano gigante, sabe? Que você toca com os pés. Então, eu fui conhecer. Tá aqui na Avenida Europa. Eu acho que eles vão abrir só durante o Natal e depois vão embora. E eu fui ver se era parecida mesmo com a loja de Nova York. É um espaço bem grande, mas não é tão cheio de coisas quanto a Falsho Arts de lá. Lá é uma coisa assim de enlouquecer. Eu vi muitos bichos assim gigantes. Olha esse ursão, que coisa mais fofa. Tem urso, tem girafa, tem leão, tem um monte de bichos. E tem ursos de pelúcia de todas as cores que você pode imaginar. Esse ursão eu achei lindo, super realista. Até filmei bem a cara dele porque eu achei ele bem legal, bem lindão. E ele fica ali, dois ursos grandes, numa prateleira com outros ursos com uma cara mais amigável. Aí tem aquele relógio, né? O relógio maluco que fica girando. Gente, a hora que eu tava editando o vídeo é que eu me dei conta. Toca música sim, toca música o tempo todo. Aquela musiquinha da Falk é como se fosse o barulhinho do tic-tac do relógio. É que eu fiquei tão entretida filmando esses bichos lindos que eu nem me toquei que tava tocando música. Eu só tirei o som porque tava realmente muito barulho. Mas, gente, olha só quantos ursos tem nessa loja. Tem de todos os tamanhos e de todas as cores. Eu vou mostrar pra vocês ursos de todas as cores. Pra quem gosta de urso colorido, esse é o lugar. Olha só quantos tons de rosa tem de urso nessa loja. Muito lindos. Do outro lado ainda tem ursos verdes, ursos cinza. Tem de todas as cores. Tem um setor aqui da loja que tem mais louças. Olha só, essa é da Disney, da Bela e a Fera. Tem de coelho. Tem de todos os temas também aqui. Tem copinhos, tem cupcakes, tem travessinhas. É uma graça. Tem tudo que você pode imaginar. Os cupcakes são uma graça. Esse setor aqui é um setor pra festas. Porque tem todos os copos, pratos de vários temas. Unicórnio, tem Disney, tem de ovelha, cavalinho. Tem de todos os modelos que vocês possam imaginar. Na parte de cima da loja tem um setor de roupinhas, de fantasias. Eu não fui até lá porque eu não tava com nenhuma criança. Então, essa fica pra vocês que tem criança irem lá visitar.